Oi, tudo bem? Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você quer saber mais informações a respeito do Play Premiado. Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou contar aqui um pouco da minha experiência após adquirir o Play Premiado. Vou falar toda a verdade, se realmente funciona e se eles pagam de fato. Para quem não sabe, o Play Premiado foi criado um método e um aplicativo para ajudar pessoas como eu e você. Gente, eu falo ajudar porque de fato para mim foi uma grande ajuda, tá? Na verdade, ele vai ensinar todo um passo a passo onde você pode fazer uma grande extra ou uma renda principal apenas assistindo vídeos na internet. Eu conheci o Play Premiado através de um amigo que já estava usando há alguns dias. Apesar de que ele não tinha ainda feito nenhum saque, então a gente não sabia de fato se funcionaria ou não. Mas ele já estava usando há alguns dias, confiei nele, falei, ah, se ele falou que funciona vou acreditar porque afinal de contas já estava ferrada mais do que aquilo, não era possível. Eu estava com umas dívidas para pagar, inclusive o meu aluguel atrasado, então eu precisava realmente de uma renda ali urgente. E aí ele me indicou certinho onde comprar, que inclusive antes que eu esqueça, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link com o site oficial. Foi onde eu adquiri o Play Premiado e recebi tudo certo lá no meu e-mail, tá? Entrando nesse link você será direcionado para a página de vendas, onde lá tem várias informações sobre o que você está adquirindo, depoimento de pessoas que estão usando e também tendo resultados. Tem um vídeo bem explicativo no começo que é importante que vocês assistam para entender melhor como funciona, tá? Foi por lá que comprei por esse site oficial e recebi tudo certo e graças a Deus não tive nenhum problema e está dando certo até então. E aí voltando aqui para contar o melhor para vocês. Esse meu amigo me apresentou o site oficial, comprei, recebi e aí eu comecei já de cara a colocar em prática tudo que eu aprendi no método até para eu já começar a ver o resultado, um retorno rápido e deu certo. Com nove dias eu consegui fazer o meu primeiro saque, caiu tudo certinho na minha conta, pulei de alegria, né? Porque até então, como eu falei, meu amigo ainda não tinha sacado, então eu não sabia realmente se iria funcionar. E aí eu continuei só focando para ver melhor ainda o resultado, né? Vindo e deu, continuou dando certo e continua dando certo. Eu estou usando já o play premiado tem um tempo e eu consigo fazer uma renda em torno de 3 mil reais só assistindo vídeos. Eu sei que parece realmente assim, vindo de fora, algo que seja, ah, é mentira, não é possível que isso seja verdade. Eu teria essa mesma, essa reação se eu estivesse vendo esse vídeo, né? Ah, falando que ganhou 3 mil reais assistindo vídeos, não é possível, não acredito. Mas sim, é possível. Lógico que assim, não tenha a ilusão de que é dinheiro fácil, de que você vai comprar um método, né? Lá um aplicativo, vai pôr para trabalhar para você sem você fazer nenhum esforço e vai cair dinheiro na sua conta. Não, isso não existe, gente. Você vai receber o método com todo o passo a passo que vai te orientar como você vai trabalhar dentro do play premiado. Lógico, comprem pelo site oficial, somente pelo site oficial você vai receber o play premiado correto, que eu já deixei aqui embaixo para ajudar vocês na descrição do vídeo. Depois disso é liberado um login de acesso e senha para você iniciar os trabalhos dentro do aplicativo. E aí depende somente de você a partir daí. Você precisa colocar em prática e fazer a sua parte. Eu tenho um resultado bem expressivo porque eu acabo dedicando bastante tempo do meu dia, né? Pois eu não voltei a trabalhar de outra forma para a empresa. Eu trabalho só com o play premiado. A minha fonte de renda é apenas através do play premiado. Então eu acabo dedicando bastante tempo e obviamente eu tenho bem mais resultado, tá? Porque o seu resultado vai depender do seu empenho. Quanto maior você assistir vídeo, mais tempo, mais tempo, mais você terá aí de resultado e automaticamente dinheiro na sua conta. Quanto menos tempo você assistir, menos terá resultado. Ah, eu preciso então ficar o dia inteiro assistindo? Não, gente. Você pode fazer lá, sei lá, 15 minutos por dia, meia hora. Dentro do seu horário de almoço não tem problema, tá? O bom realmente do play premiado é que você consegue fazer nos seus horários. Só que é óbvio que se você faz menos tempo você terá bem menos resultado. Não espere que você vai fazer ali meia hora por dia e vai ter aí um resultado de R$3.000 por mês que isso não é possível. Mas funcionando pra qualquer pessoa, pelo seu celular, pelo tablet, nas suas horas vagas, de qualquer lugar, vai funcionar. Lógico, comprem apenas pelo site oficial, tá, gente? Então, assim, tá funcionando muito bem. Eu tô bem satisfeita e espero que continue dando muito certo. Porque, assim, realmente pra mim tem me ajudado bastante. Por isso que eu falei que é uma forma de ajudar pessoas comuns como eu e você. E espero que vocês também tenham essa sorte que dê muito certo. Tenham muito sucesso com o play premiado como eu estou tendo. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado. Um abraço e fiquem com Deus.